Eu gostarei em você, e me deu uma palavra, e eu gostaria que o público me deu uma palavra e o botão em mim, e eu gostarei em você, e eu tenho a maior parte do público, por quê? Por que eu procuro, eu vou chamar em você, porque eu vou chamar em você, mas vou chamar no ar, eu 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 vou chamar no ar. 업 e e e e e e e O senhor é revista, o senhor é revista, o senhor é revista, o senhor é revista, está questionando que ele não autorizar, que ele não autorizar, que ele não autorizei, que estou votando, não autorizando óbvio. A ele é de casa, a mulher é de casa, eu vou em verir a chapa de ouro, vou votar em votação a chapa que ele está comigo, com o convite. A ele é de casa... O que é a sala da sala do ministro? Minha coisa é pedida. Ei, por favor, você acaba o presidente? Ei, vem a palavra de Deus. Eu não vou de Deus. O nome é o que foi a Belil, eu sou a sua vida. O ministro é da democracia. Rui gosta da terra. E o presidente é de Deus, de Deus. Primeiro, o secretário, o secretário, o secretário, o secretário, o secretário. Chamada dos vereadores, pela ordem do approach do Levanta e vila-bêbblão. O senhor? Não sabia cards, né? Em nome da democracia, para o bem do povo da minha cidade, para o bem da sua qualidade, eu vou machucar o nome do direito da democracia. Jorge. Obrigado. Deixe. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhoras e senhores.